Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. Comigo, Cíntia Bernardes, para o nosso Tarot com Astrologia. E vamos agora para o dia 18 de dezembro de 2019, quarta-feira. Quarta-feira é um dia regido por Mercúrio, então favorece as viagens, as comunicações, a movimentação e também o comércio. Cor favorável para essa quarta-feira é o amarelinho e temos a lua cheia em Virgem, já na força da lua minguante, viu? Então é a lua disseminadora no signo de Virgem. Aspectos, muitos aspectos aí para a nossa quarta-feira. Começando de madrugada, de terça para quarta-feira, a partir de 1h30 até as 6h da manhã, a lua faz uma quadratura com Mercúrio. Então pode ser uma madrugada um pouco tensa, viu pessoal? A cabeça pode estar aí bem agitada, muitos pensamentos e o efeito pode ser uma insônia. Tudo pode fazer barulho, então a dica é deletar as mensagens sem sentidos, apagar os vídeos sem propósito, se afastar de críticas, né? E não dê atenção também às críticas, ok? O ideal é tomar um banho, tomar um chazinho de camomila, um chazinho de erva-cidreira, um chazinho de hortelã também faz bem e tentar repousar, certo? Aí de manhã, a partir das 6h30 até as 10h30, a lua faz uma oposição a Netuno. Então essa quarta-feira aí, pela manhã, os pensamentos podem estar um pouco confusos e a gente não conseguir chegar a lugar nenhum. Informações imprecisas de fontes duvidosas também não devem ser levadas em conta. Procedimentos médicos e resultados de exames podem apresentar erros, principalmente devido à falta de atenção. Se possível, remarque, tá? A partir das 12h30 até as 16h, a lua faz o sexto com Marte. Então a atitude correta, alinhada com o discernimento, dará frutos positivos. Os critérios para atuar em qualquer área da vida têm que ser bem coerentes. Tenham alimentação saudável e estejam em lugares agradáveis e ventilados, pois farão bem para a sua saúde. Exercícios de alongamento e yoga trazem bem-estar para o restante do dia. O mesmo exercício de respiração. Se você estiver ansioso, faça longas respirações profundas, solte o ar lentamente, isso também pode ajudar. A partir das 13h até as 17h, a lua faz um trígono com o Saturno. Então, cuidado para o corpo, principalmente aí os dentes e ortopedista, coluna, os ossos. Planeje como cuidar da sua saúde, usando ervas e alimentos orgânicos, também é uma boa forma para se prevenir. E a partir das 16h50 até as 20h30, a lua faz um trígono com Plutão. É um aspecto ideal para você separar aquilo que não serve mais e praticar o desapego. Faça doações para brechós, faça doações para quem precisa, isso vai te trazer aí uma leveza na alma e no espírito. Procure também ajuda para tratamentos emocionais, tá? E é o momento para você soltar da sua vida as situações que não funcionam, ou seja, aquilo que não tem mais que estar aí atrelado com você e com a sua energia, ok? Esses são os aspectos astrológicos para a nossa quarta-feira. Vamos para os oráculos, para a mensagem de afirmação. Com a mensagem de afirmação para o dia 18 de dezembro de 2019, quarta-feira. Tenho uma infinidade de opções. As oportunidades me surgem por todos os lados. Hoje é um maravilhoso dia. O dinheiro me chega de forma esperada e inesperada. E aqui nós temos a cornucópia, que é o símbolo da deusa Fortuna. É o símbolo da riqueza, da prosperidade, da abundância e também da fartura, tá? Então, uma afirmação aí linda, riquíssima, né? Para a nossa quarta-feira. Vamos com a mensagem. Qual a mensagem e as energias, os conselhos para todos os signos para a nossa quarta-feira? E o que devemos focar nesta quarta-feira? Qual o conselho para as nossas vidas? Qual a energia para a nossa quarta-feira? Áries. Então, queridos, a carta da criança aqui para a Áries é uma carta de alegria, de felicidade, de pureza de coração, de pureza de espírito. Boas conversas podem te trazer alegria. Inclusive, algum novo projeto, algum novo caminho, algum novo relacionamento também, alegrando aí o seu coração. Um dia de bastante vivacidade, esperteza, né? Muita inteligência. Também muita vitalidade, muita alegria, brincadeira, né? Um espírito brincalhão. Libere aí a sua criança interior. Pode significar gravidez, pode significar filhos, tá? E contato com crianças também, né? Vai fazer muito bem aí para os arianos nesta quarta-feira, tá bom? Conexões com pessoas de ar. Gêmeos, Libra ou Aquário. Beijo, Áries. Touro. Touro, temos aqui a carta da bússola. Então, touro, uma bússola, ela nos aponta o caminho, né? Quando nós estamos perdidos, nós conseguimos nos situar e nos localizar aí através da bússola. Então, é um dia que você pode receber um direcionamento importante na sua vida. A sua vida tomando um rumo, de repente um novo rumo, né? Alguma coisa que você estava aí meio indeciso, meio sem saber para onde ir, o que fazer. É um dia que pode chegar aí também para você esse direcionamento e essa direção importante na sua vida. Tá bom, touro? Beijo. Gêmeos da carta da âncora. Então, gêmeos, é um dia importante para focar no trabalho. Realize aí todas as suas atividades, não deixe pendências, tá? Algumas pessoas até com uma certa ansiedade, uma certa preocupação em relação ao trabalho. Pode surgir, inclusive, propostas de trabalho, uma recolocação, né? Alguma oportunidade aí no trabalho. Então, mantenha a sua estabilidade, seja firme, seja forte nos seus propósitos e foque no trabalho nessa quarta-feira. Em todas as suas atividades, tá? Beijo. Câncer, 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 a carta da montanha. Então, câncer, a carta da montanha, ela está ligada à justiça, à justiça dos homens e também à justiça divina. É um dia que, de repente, você pode ter, né, que superar alguns obstáculos, né? Transpor aí montanhas, transpor situações, transpor dificuldades. Bem aqui no pé da montanha, nós temos um alce, ó. Então, o alce, ele é um sinônimo de honra. Ele é um sinônimo de prosperidade, de riquezas, né? De boas oportunidades, tá? Então, não fique olhando as dificuldades. Tenha atitude e ação rápida. É um dia onde você deve tomar atitudes e ter ações rápidas, tá bom? Beijo no coração. Perdão, pessoal. De repente, câncer, até um dinheiro aí em relação a algo jurídico, burocrático ou justiça, alguma coisa assim pode chegar pra você nessa quarta, tá? Beijo. Leãozinho, minhas purpurinas. Temos aqui a carta dos caminhos, aqui a carta das escadas, né? Então, um caminho, chega aqui, ele faz uma bifurcação, ou seja, uma encruzilhada, e te leva ou pra cá ou pra cá. Um dia de decisões, um dia de escolhas, né? Um dia onde você pode ter que decidir entre alguma coisa, comprar A ou B, ficar com A ou B, viajar pra A ou B, escolher, né? Alguma situação. Então, decida. Não fique paradão aqui nessa encruzilhada, tá? Tome bem aí as suas decisões, as suas atitudes e segue o seu caminho. Caminhos abertos aí para o dinheiro e pra sucesso também em relação ao trabalho ou algo material. Beijo, Leãozinho. Virgem, a carta da torre. Virgem, um dia de introspecção pra vocês, tá? Então, é legal aí você, né, se blindar, se proteger, se interiorizar. Um dia de rever a vida, rever os projetos, rever as metas, rever algumas situações. Mas a torre pede que você se proteja e procure olhar as situações do alto, né? Enxergar de forma mais clara. Às vezes a gente tem que sair de uma situação pra poder ter olhos de águia e enxergar por cima. Visualizar aí por cima, tá? Um dia de mudanças, onde até assim, vocês com certeza devem já estar, né? Ou mudando, ou projetando, ou buscando alguma mudança importante no sentido de dar um rumo mais tranquilo pra sua vida. Buscar, né, a tranquilidade, buscar a paz. Também tá favorável para viagens, tá? Beijo. Vamos agora para Librinha. E falando em viagens, olha só, Librinha, a carta do navio. Então, esse navio, ele vai pelos céus, né? Ele vai pelo ar. Isso aqui fala de muitos sonhos, né? Muitos pensamentos, o mental de vocês aí, bem aguçado nesse dia. É um dia que vocês podem até estar assim, imaginando, cocriando, sonhando, visualizando, pensando alto, né? Com o espírito mais leve, a sua alma aí mais liberta. E um momento maravilhoso para desapego e pra mudanças. Eu penso que pra vocês é o momento de partir. É o momento de deixar pra trás situações de sofrimento, situações que já finalizaram, situações que não deram certo, né? Então, é assim. A vida segue, vamos buscar novos horizontes. Vamos buscar aí novos mares e também novos ares, tá bom, Librinha? Beijo. Escorpiãozinho. Beleza. Olha só a carta dos trevos. Então, muita sorte. Um dia de sorte, tá? Um dia de prosperidade. Um dia também onde pequenos obstáculos, né? Podem ser transpostos, deixados pra trás, tá? Conte com a generosidade do universo. E trabalhe também a generosidade no seu coração e na sua vida. Uma ajuda material pode chegar, tá? Mas também pode ser que você, que seja o momento de você estender a mão pra alguém. Então, esteja atento a isso, ok? Beijo, Escorpio. Sagita. Sagittário, parabéns para os aniversariantes. Temos aqui a carta dos pássaros. Uma linda carta que fala de alegria, de felicidade, de muita interação, né? De liberdade, como vocês gostam. Então, tá legal pra namorar, tá legal pra romancear, tá legal pra ser feliz, tá legal pra você estar com pessoas leves, pessoas alegres, ambientes alegres, passeios, viagens curtas. E é o momento de colheita. Tenha paciência e controle a ansiedade, tá bom? Sagittário, tudo vai dar certo. Um período de amadurecimento, tá? Beijo. Capri, Capri, a carta da lua. Então, Capri, vocês aí conectados com essa fase da lua, que já está na força da lua minguante, né? Muita introspecção, muita sensibilidade, muita intuição. Pode ser um dia meio melancólico, um dia meio saudoso, um dia onde você pode até se deparar com algumas dúvidas, né? Alguns sentimentos aí que você pode não conseguir definir muito bem, tá? Mas tudo isso, com certeza, estará te levando à busca de coisas mais profundas, né? A busca, de repente, da sua felicidade, das coisas que façam sentido pra sua vida, porque você não quer mais nada raso, né? Então, você quer mergulhar fundo e muitas situações aí do passado também sendo trabalhadas. Nós estamos perto de um eclipse, né, Capri? Dia 26, nós temos o último eclipse do ano. Então, é o momento que a gente fica a si mesmo, né? Perguntando e buscando muito respostas pra nossa vida, tá? Ouça a sua intuição, ok? Beijo. Aquário, uuuh! Aquário aqui com a energia de Marte, olha só. Então, Aquário, muita força, muita conquista, muita coragem, muita determinação, né? Muita libido também, tá? Um dia de bastante prazer pra vocês. O amor está no ar, com certeza. Figuras importantes, né? Podem entrar na sua vida ou, de repente, já está na sua vida. Se você já tem alguém, é um dia aí que pode rolar, sabe? Momentos maravilhosos. Se você está sozinho, está bem favorável aí pra um novo amor muito forte acontecer na sua vida. Tá bom, Aquário? Beijo. E peixinhos? Peixinhos, temos aqui a carta dos ratos. Não, Cíntia. Pessoal, é um alerta, tá? Então, é um alerta. Nesse dia, nessa quarta-feira, muito cuidado com aquilo que você conversa. Muito cuidado com aquilo que você pensa. Muito cuidado pra você não pensar errado, não falar nada errado. E isso, de repente, gerar perdas aí pra sua vida. Cuidado, principalmente, no ambiente de trabalho. Pode ser um dia cansativo, desgastante pra vocês, né? Até energeticamente, tá? Então, procure repousar, alimentação, cuidado. Cuidado com o que você come. Tenha uma alimentação leve. Beba bastante água. Cuidado com o que você bebe. Muito cuidado com os excessos. E aquilo que pode prejudicar o seu corpo, tá? Então, é um dia pra você estar atento, ser alerta e ficar bem esperto. Que tudo dará certo. Tá bom, Peixes? É isso, pessoal. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Tchau, tchau.